Nesse vídeo eu vou te ensinar a segunda etapa do método de camadas. A segunda etapa do método de camadas, você vai acertar esses cantos aqui, esses cantos brancos. Para facilitar o entendimento, eu sempre vou deixar a face branca para baixo, que é oposta à amarela que está para cima. E para você fazer a segunda etapa, para essa segunda etapa dar certo, você obrigatoriamente tem que relacionar esse centro aqui do lado, por exemplo, laranja, tem que estar na mesma cor desse lado da cruz aqui, laranja com laranja, e a cruz branca aqui. Azul com azul, ok. Vermelho com vermelho, ok. Verde com verde, ok. Se isso não tiver certo, você não vai conseguir fazer a segunda etapa, que é esses cantos brancos. Agora vamos lá. Como fazer esses cantos brancos aqui? Essa etapa, infelizmente, não é uma etapa tão difícil, mas é onde as pessoas mais esbarram no algoritmo. As pessoas mais me perguntam como fazer esses cantos aqui. Primeiro, você tem que entender que essa face branca está para baixo, assim, ó. E essa face de cima aqui, eu tenho que procurar uma peça que tenha um lado branco para cá ou para cá. Está vendo? O lado branco está para cima. Não é isso que eu quero. Eu quero que o branco esteja aqui ou aqui. O que eu faço nesse caso? Eu vou dar um giro para descer esse branco para cá, assim, ó. Para cá ou para cá. Tanto faz. Mas o importante é que você faça o giro e volte duas vezes. Está vendo que quando eu faço o giro eu acabo desfazendo a cruz aqui? Tem que prestar atenção para não desfazer o que você fez. E eu voltei a cruz. Olha aqui, ó. É isso que eu quero. Uma peça aqui ou aqui. Eu não quero a peça branca aqui em cima. Essa peça aqui, ó. Essa peça aqui é branca, azul e vermelha. Presta bem atenção. Essa peça é branca, azul e vermelha. Então, a face branca, ela vai ficar aqui embaixo. Azul aqui desse lado. E o vermelho aqui. Então, esse canto aqui, ela vai vir para cá. Mas, para eu conseguir fazer esse algoritmo, eu tenho que pegar esse lado branco, ou eu coloco aqui, ou aqui. Já já você vai entender. Para eu descer esse lado branco aqui de cima para cá ou para cá, eu tenho que primeiro fazer o seguinte algoritmo. Eu vou jogar para cá ou para cá. Tanto faz. Eu vou fazer para cá porque a mão direita, eu sou destro. Vamos lá. Joguei para cá. E volto duas vezes. Uma. Duas. Aí, repara que você subiu a perna da cruz. Então, você desce. Essa peça está aqui. Volto para a posição. Então, aqui a gente manteve a cruz do jeito que estava. E o lado branco que estava em cima, está aqui na minha frente, aqui na minha direita. E é isso que eu quero para poder fazer o algoritmo para encaixar essa peça aqui, aqui. E agora, como é que eu vou fazer isso? Preste atenção que essa peça é vermelha, azul e branca. O lado branco tem que ir para baixo. O lado azul aqui tem que vir para cá. E o lado vermelho aqui tem que vir para cá. Ou a face branca está para a minha direita. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou segurar assim. Eu vou jogar essa face branca para a minha direita. Girando a camada de cima. Assim, ó. Girei para a minha direita. Repara que a minha peça que vai entrar aqui, ela está aqui na minha direita. Se o lado branco estivesse na minha esquerda, eu giraria a face de cima para cá. Para a esquerda. Essa é a parte onde as pessoas mais erram. Vou falar de novo. O lado branco está aqui na minha direita, então eu vou girar em cima para a direita. A peça que está aqui errada, ela vai subir. Mas preste atenção, ela não pode subir assim, desse jeito. Porque senão, é essa peça que vai descer. Não quero que ela desça. Então, eu vou subir aqui assim, na minha esquerda. E agora, essa peça que eu joguei para a minha direita, eu volto. E agora eu desço. Dessa forma aqui, ó. Eu encaixei a peça que estava aqui. Eu coloquei ela aqui na posição certa, ó. Vermelha, azul e branca. Vamos procurar outra peça aqui, ó. Essa peça aqui, verde, vermelha e branca. Ela já está numa posição que eu quero para fazer o algoritmo. A face branca está na minha direita. Como a face branca está na minha direita, eu vou girar a face de cima para a direita. Assim, ó. Eu simplesmente coloco a pecinha um pouco mais escondidinha. E agora, a peça que está aqui errada, ela sobe. Mas relembrando, ela não sobe assim. Ela sobe na minha mão esquerda, assim, ó. Porque se eu subir assim, essa peça aqui, ela vai descer. Eu não quero que ela desça. Ela tem que ficar aqui, ó. Escondida para eu encaixar ela de volta. Essa peça aqui sobe. Essa peça aqui, ó. Que eu joguei para trás, volta. E agora eu desço. Dessa forma, eu já encaixei dois cantos. Agora, eu vou procurar uma peça aqui, ó. Que tenha a face branca para a minha esquerda. Nesse caso aqui. Essa peça aqui, laranja, azul e branca, está entre o centro laranja e azul. Então, essa peça vai encaixar aqui, ó. Vai ser azul, laranja e branco. Quando eu encaixar essa peça aqui, automaticamente essa peça aqui vai subir. Que essa aqui vai ser a última. Então, como o meu lado branco está na minha esquerda. Eu vou jogar a face de cima para a minha esquerda. Agora eu vou subir o lado direito. O lado oposto. Se eu subir aqui, assim, ó. Como eu tinha feito da outra vez. Eu vou descer essa peça que está aqui. Não é isso. Eu vou subir aqui. Volto. Olha, aqui encaixou o azul com o azul. E agora eu desço. Ó, perfeito, ó. A terceira... O terceiro canto aqui, da primeira camada, está feito. Agora falta aqui, esse último canto aqui. Do branco. Cadê ele? Cadê ele? Vamos jogar aqui em cima. Opa, aqui. Aqui, ó. A peça branca, laranja e verde. Está entre o centro verde e laranja. Está correto. E a minha face branca está na minha direita. Eu vou jogar para a minha direita. Vou subir a peça que está aqui. Esse canto que está errado. Eu subo, volto com ela. E agora eu desço. Dessa forma aqui, você vai perceber que você vai fazer a primeira camada. E os centros aqui, ó. Estão relacionados com a mesma cor aqui, ó. A primeira camada está feita. No próximo vídeo, eu vou te ensinar a fazer a segunda camada. Que são esses cantos aqui. Já vou deixar aqui um card para o próximo vídeo, que é a próxima etapa. Que é a segunda etapa. Se você gostou do vídeo, curte, deixa seu like. E se você não entendeu, pode comentar. Pode comentar que eu respondo todos os comentários. O canal está pequeno e eu estou conseguindo responder todos os comentários. Se você não entendeu, eu posso te mandar um outro vídeo mais explicativo. Sobre essa primeira etapa. Que é a etapa onde as pessoas mais erram. E a próxima etapa, na segunda camada, aqui, ó. Vamos fazer a segunda camada, esses cantinhos. Vou deixar um vídeo aqui. Obrigado. Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir o vídeo.